Bem, a gente está fazendo trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil e algumas empresas que estão nos apoiando na realização desse corte. Agora na parte da manhã está sendo realizada a montagem do andame para que possa facilitar o corte da referida palmeira. Eles calculam que essa palmeira tem mais de 40 metros, de 42 a 45 metros. Irão trabalhar uma equipe de três bombeiros. A Defesa Civil ficou responsável por fazer o isolamento das ruas próximas ao local e também responsável pela montagem do andame. A parte do corte, a responsabilidade é do Corpo de Bombeiros de Caratinga. Então a gente vai procurar fazer um serviço com calma, segurança acima de tudo, para que tudo possa ocorrer dentro das normalidades. Nós vamos cortar, tirar a copa da palmeira e depois ela vai ser cortada em pedaços. A gente faz o corte, faz uma amarração estilo tirolesa e desce de pedaço por pedaço, até que chegue a uma altura mais segura para a gente fazer a queda direta do restante. Espera no final da tarde já estar terminando o serviço. Obrigada. E aí